Olá, salve, salve! Está entrando no ar, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, mais uma edição do Estação Cultura. E no primeiro programa desta semana, vamos conversar sobre o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, à produção artística cultural da capital, o Fundo ProArte. Também vamos falar sobre Lembranças no Lago Dourado, espetáculo que entra em cartaz amanhã dentro da programação do Porto Verão Alegre. E vamos receber mais uma vez a Anade, ganhadora do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo, com o disco Noturno. O Fundo ProArte foi criado em 1994 para dar apoio financeiro a projetos artísticos culturais em Porto Alegre. Não conseguiu cumprir com esse objetivo durante os últimos anos, mas parece que agora está começando a colocar em dia o repasse de verbas e já abrindo mais editais. Eu converso agora com o Miguel Sisto, gerente do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura com essa boa notícia então, né Miguel? Muito obrigado aí pelo espaço da TVE, né? É sempre bom estar falando do Fundo ProArte, é sempre bom estar atualizando a população sobre um fundo que é tão importante. Afinal de contas, são 25 anos de trabalho de fomento às artes na cidade e isso deixou um legado de 926 projetos, né? Que já foram financiados completamente pelo Fundo ProArte. Desde 2016, né? Ele passa por uma crise que já é conhecida da maior parte da população e a gente já esperava que isso chegasse nas artes, chegasse na cultura. Então a gente tem passado por um processo de revitalização e de saneamento de todas as dívidas que o fundo herdou lá dos anos de 2013, 14, 15 e 16, né? Ou seja, é muito acúmulo de dívidas. Então se optou por não lançar novos editais até que todas as dívidas do Fundo ProArte fossem completamente pagas. Por isso em 2017 e 2016, em 2017 a gente não teve edital já, né? Em 2017 não teve edital. Em 2018, no final de 2018, a gente conseguiu, com um recurso mais simbólico, mais assim, para a manutenção do fomento público na cidade de Porto Alegre, a gente conseguiu lançar esse edital mais modesto, né? Ele é de 2018, mas é do final de 2018 passa a vigorar em 2019. Porque em 2017, por exemplo, foram pagos um total de 590 mil reais para esses projetos antigos que estavam aguardando há muito tempo pagamentos, né? Em 2019 está projetado mais de 1 milhão e 50 mil reais para pagamentos dos projetos que estão aguardando desde 2016. Então é mais saudável para todos, inclusive para a classe artística que precisa tanto, né? Que não se lance editais consideráveis, com volume, com aporte de recurso, antes de pagar todo o passivo. Então, em 2019 a gente dá um salto no Fundo ProArte, pagando quase que completamente para entrar o ano de 2020 com um fundo sem dívidas. É por isso que esse novo edital que a gente lançou agora, no finalzinho ali de 2018, vigorando em 2019, né? Ele é um edital mais significativo. Significativo pela resistência do Fundo ProArte. Pelo Fundo ProArte ainda está recebendo atenção da Prefeitura, né? Do Tesouro Municipal, está pagando todas as dívidas, né? Então, para não deixar que o fundo caia numa ociosidade, a gente consegue, com pouco aporte, contemplar dois prêmios para associações sem fins lucrativos. É um total de 20 mil reais, é um edital muito diferente do histórico do Fundo ProArte, mas ele serve justamente para isso, né? Para fazer que o fundo se movimente, para que ele continue chamando atenção, para que a classe artística esteja presente, para que as forças de possibilidades, falando de patrocínio para a organização da sociedade civil, né? Possam estar atentas também à existência do fundo. Ele não faleceu, ao contrário, né? Ele está se recuperando, ele está retomando o fôlego e ele vai vir com mais força a partir de 2020, certamente, né? Quando todas as dívidas estiverem realmente pagas, né? Porque a existência dele também, ele existe por lei também, né? Existe um cumprimento de lei que faz com que ele exista e continue existindo, né? E esse novo, esse formato que vem agora, diferentemente dos anteriores, é necessário que, não necessário um projeto e sim uma instituição para se inscrever isso. É, é um pouco diferente, assim, porque nesse tempo que o Fundo ProArte passou ali se recuperando, saudando dívidas, lidando com a burocracia, buscando projetos que estavam inadimplentes para que acertem as contas, porque a gente também não pode deixar uma gama de projetos inadimplentes, né? Recuperando o retorno de interesse público, cada projeto do Fundo ProArte precisa retornar à cidade, porque recebeu recursos, retornar à sociedade mesmo com essas obras de arte, né? Então, enquanto a gente estava nesse processo que ele é longo, árduo, burocrático, difícil, né? A gente recebeu a visita de associações sem fins lucrativos, que nada mais é do que organização de artistas, de técnicos, de produtores, de gestores da cidade que estão se reunindo para poder fazer evoluir as artes, para poder reagir, né? A essa crise financeira que a gente está vivendo. Então, são a própria sociedade civil organizada procurando o Fundo ProArte. Tem exemplos, por exemplo, de uma associação que está sendo recebida lá no Fundo ProArte, que é o Fotoclube Porto Alegrense. Se constituiu ano passado, né? E eles recebem a atenção que a Secretaria da Cultura está em condições de fornecer. Eles precisam de recursos enquanto associação para poder fazer atividades. São fotógrafos e ali nós temos o quê? Artistas, dá fotografias reunidos para trabalhar em conjunto. Eles, com um pouquinho, conseguem fazer muito. Como a gente tem pouco, a lógica é a mesma. Vamos dar outro exemplo, assim, a Companhia de Arte, que é a associação sem fins lucrativos que administra aquele espaço que já tem 30 anos na cidade, que fica ali no finalzinho da Andradas, que é a Companhia de Arte. Eles também precisam de apoio, de recursos. São uma associação sem fins lucrativos e são uma reunião de artistas, gestores e técnicos. Eles também, com um pouquinho, conseguem fazer muito. Então, é essa a lógica desse edital que o Fundo ProArte lançou agora. São dois prêmios de 10 mil reais, então soma 20 mil reais, que vão ser contemplados, duas associações sem fins lucrativos, onde elas têm uma grande liberdade para propor o seu projeto. O que eles podem fazer com esse recurso? O que propõem? A ideia é muito fortalecer essas associações para que elas possam estar mais fortes e promover a arte, porque já é a natureza delas. Comentando com oficinas, disseminando, multiplicando a arte. Então, o edital completo e o cadastro para as inscrições está no www.portoalegre.rs.gov.br Miguel, obrigado pela tua visita aqui. Esperamos mais boas notícias do Fundo ProArte aí, muito mais trabalhos contemplados e mais gente aqui trazendo notícias boas nos próximos dias, certo? Certo. Até a próxima, certo? Obrigado. Bom, depois que ela conquistou o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo com noturno, essa é a primeira vez que a gente recebe ao vivo a Anadi, que já começou o ano com muito trabalho. Sobre esse monte de trabalho a gente fala na sequência, porque agora a gente escuta um pouquinho de música contigo, Anadi. Obrigada. Você Que ainda me lembro Andava a noite procurando bares cheios de nada Curvas, menina, atradas Não falta ou sobra nada E quer fazer o mesmo de mim Minha beleza mora atrás do que se pode revelar No espelho Meu corpo não é fruta Nem capa de revista É toque, sentimento e surpresa Deixa o meu samba te levar Larga esse gosto estreito Pra encontrar um pouco mais de verdade E dança ao compasso lento Deixa que esse reggae samba te envolva na beleza Você Que até pensava Que eu iria acreditar Na sua lábia manjada Ideias limitadas Não falam sobre nada Como pode acontecer Não ver Que o meu ser não é Ínfima matéria Que se usa ou se consome É só figura O que te importa Opinião não te interessa Não ver que aprendizado Nessa vida Nessa vida é Promessa Música Deixa o meu samba te levar Larga esse gosto estreito Pra encontrar um pouco mais de verdade E dança ao compasso lento Deixa que esse reggae samba te envolva na beleza I wanna love you Oh, I wanna love you I wanna love you Oh, I wanna love you I wanna love you Sexy antagonista Muito bem, a Nádia continua conosco também, o Max e o Tucci, né, que estão acompanhando. Daqui a pouquinho a gente conversa. Bom, o assunto agora é teatro. Uma casa de repouso é o cenário de encontro de dois amigos que relembram a infância e a juventude. Mas o espetáculo Lembranças no Lago Dourado aborda muitos outros temas e é sobre isso que eu converso agora com o Paulo Vicente e com o Cláudio Benevenga, atores e responsáveis pelo texto dessa peça que inicia a nova temporada a partir de amanhã dentro do Porto Verão Alegre. E sejam bem-vindos mais uma vez a Conestação Cultura e mais uma vez no Porto Verão Alegre, né, que bom, né? Mais uma vez, obrigado. Estreamos no ano passado, no Porto Verão Alegre, está fazendo um ano que estreamos a peça. E estamos sendo muito felizes com esse espetáculo. Bom, o espetáculo que tem uma leveza e ao mesmo tempo uma profundidade, né? Tipo, ele, como um bom argumento, um bom texto tem que ter, né, Gris? Na verdade, ele trata o tema de uma forma bem suave, bem agradável das pessoas verem, né, que é uma reflexão sobre viver. E assim, a história desses dois amigos, que são super amigos na adolescência, na infância, e que se reencontram num outro momento de vida nessa casa de repouso. E a partir daí eles têm lembranças, eles voltam para o passado, tem esse jogo, né, de tempos, do atemporal, de passar para o passado e voltar para o tempo atual, que dá uma certa poesia para o espetáculo, que é bem interessante, assim. Trata da velhice, que não é uma coisa leve. Fala da morte, porque um deles está condenado à morte, tem uma doença terminal. Mas, ao mesmo tempo, nas lembranças dele, deles dois, tem toda aquela leveza da infância, da juventude. E esse que é condenado à morte, que não sabe que está doente, é muito ranzinza, é um velho daqueles, tinhoso ranzinza. E, no final, na convivência com esse amigo que ele reencontra, ele se torna uma pessoa e parte para o outro lado bem mais leve. Bom, é muito, fala sobre a vida, na realidade, né, e passar momentos diferentes da vida, né. Isso que é interessante também, desde essas, tem a nostalgia do lembrar, mas com esse distanciamento desse momento que é o importante, né. São as fases, né, que a gente vive durante a nossa caminhada aqui. Então, cada fase, cada momento, né, tem as suas lembranças. E é disso que a gente se alimenta mais para frente, que o espetáculo fala muito disso também. O quanto é importante se ter memórias, né, que é o que a gente tem de mais precioso, assim, para lembrar. Nas nossas memórias, claro, sempre tem as namoradas, as professoras, as mães, as babás. E aí, uma atriz maravilhosa, a Cissa Requesigl, faz sete papéis. Ela se troca lá atrás, enquanto a gente resmunga na frente. Ela se troca lá atrás e entra como outra personagem, sempre. É muito interessante a dinâmica do espetáculo. Bom, a Cissa representa essas mulheres. As mulheres da vida desses dois homens. Inclusive, mulheres que muitas vezes disputadas e divididas entre eles. Com certeza. A gente tem a história de um amor que é um triângulo. O grande amor com quem ele foi casado foi o grande amor da minha vida que eu nunca casei. Mas que ficou sempre sem se revelar, fica só nas entrelinhas. O público entende isso no final. Pois é, vocês já estão, é o segundo ano, né, também já fizeram uma temporada no meio do ano passado. Como é que tem sido esse trabalho com o público? Como é que tem sido trabalhar essa peça e esse texto? O texto é da Nora, né? O texto é de nós quatro. Nós fizemos o texto a partir de improvisações nossas. Cada um foi fazendo, improvisando o seu texto e a Nora ia anotando e organizando a coisa. Que é a nossa diretora também. A nossa diretora, Nora Prado. O público tem, assim, reagido muito bem. É, um espetáculo que emociona muito. As pessoas, elas vão do choro ao riso, assim, né, se surpreendem muito. Porque elas, ah, lembranças do Lago Dourado pode ser uma coisa totalmente pesada e nostálgica. Mas não, as pessoas acabam rindo delas mesmas, na questão da identificação mesmo. De se verem em cena e o quanto a gente também ri das nossas tristezas. Na hora que nós relembramos um carnaval passado, um carnaval antigo, cantamos uma martinha de carnaval que todo mundo conhece, todo mundo canta junto. Sabe, é uma coisa que o público está junto com a gente do começo ao fim. Pô, e até porque coloca pessoas de possíveis velhices de maneiras diferentes, né? A gente trabalha também com dois personagens que são opostos, que é o velho, como envelhecer, né? As escolhas, assim, nossas escolhas de como ter... E eu tenho um personagem super otimista que, enfim, ele tem meio que um... Se eu ganhar um limão, eu vou fazer uma limonada, não vou ficar chupando uma coisa azeda, que é mais o que ele passa. Eu já reclamo de tudo, nada tá bom pra mim. Então, é assim, as duas visões da vida, a otimista e a pessimista, e assim, o quanto isso pode se transformar a partir da convivência deles ali. Então, e quanto se torna mais leve, né, a tua vida se tu optar por um caminho melhor, assim, mais feliz. Bom, então, mais uma oportunidade de conferir o Lembranças do Lago Dourado, de 15 a 17, curtinha essa temporada? É, todos os espetáculos do Porto Verão são três dias. Então, a gente tá na Santa Casa, ali no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, de amanhã, à quinta, às 21 horas. Bom, mas sempre tem aquela possibilidade de voltar mais adiante, a gente tava conversando, né? Sim, a gente tem vários projetos, a gente tem uma produtora que tá trabalhando, fazendo projetos pra gente, de circulação pelo país, tentar fazer outras coisas fora do Rio Grande do Sul também, mas ainda tá tudo em processo ainda, né? O momento é de se aguardar também, né? Então, o momento, então, é esse, então, de 15 a 17, 21 horas, Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, ali na Avenida Independência, número 75. Paulo, Cláudio, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez aí. Eu que agradeço. Nós que agradecemos muito, né? Então, é importante a gente poder ter um espaço pra divulgar o nosso trabalho. A gente tá vivendo momentos tão difíceis na cultura, né? Que a gente precisa toda a divulgação o máximo possível pra trazer as pessoas pra dentro do teatro. Seguindo nessa luta, então. Vamos lá. Certo? Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Bom, a gente... Ah, a gente vai pro intervalo, mas a gente tem algumas dicas culturais. Vamos lá, então. Primeira delas. A Biblioteca Pública do Estado diminuiu nos meses de janeiro e fevereiro a taxa de adesão de novos inscritos. E também está anistiando os usuários que estão em atraso na devolução de exemplares. A biblioteca fica ali na Riachuelo 1190. Bom, o projeto Ecarta Musical está com inscrições abertas pra seleção de oito propostas de cantores, instrumentistas e grupos gaúchos pra programação de abril a agosto deste ano. Mais informações, tu pode conferir lá pelo site www.ecarta.org.br barra projetos Ecarta, hífen musical. Agora sim a gente faz aquele rápido intervalo e volta em seguida com mais música da Anádia. Rapidinho. Música 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 Existe o homem de verdade O moleque só imita A embalagem é bonita Só que o produto é de camelô Nunca funciona direito Parece perfeito, só que não durou Nunca funciona direito Parece perfeito, só que não durou Todo mundo já conhece Já tá mais falado que só de breque A verdade sempre aparece Você não é homem, você é moleque É fake, é frio É o esquibarato em garrafa de Jack É fake, é frio Você não é homem, você é moleque É fake, é frio É o esquibarato em garrafa de Jack Eu falei que é fake, é frio Você não é homem, você é moleque Existe o homem de verdade O moleque é o pirata Até a desculpa é barata E na praça perdeu a credibilidade É homem, bijuteria Não dá garantia Não tem validade É homem, bijuteria Não dá garantia Não tem validade É que o homem de verdade Pode ser mais novo do que aparenta Não se trata de idade Tem moleque morô com mais de 40 O moleque é sempre igual Nunca foi original Eu falei que é fake, é frio É o esquibarato em garrafa de Jack É fake, é frio É o esquibarato em garrafa de Jack É fake, é frio Você não é homem, você é moleque É fake, é frio É o esquibarato em garrafa de Jack É quem eu falei que é fake, é frio Você não é homem, você é moleque Diz que é homem de verdade Mas não faz o seu papel Já vi de longe que é falso Desses que nem a cópia é fiel Esse é o que dá dor de cabeça É o similar, não é do bom Antes que ele desapareça, minha filha Se liga e liga no PROCON É fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack É fake, é frio, você não é homem, você é moleque É fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack Eu falei que é fake, é frio, você não é homem, você é moleque É whisky barato em garrafa de Jack Você não é homem, você é moleque É whisky barato em garrafa de Jack Eu falei que é Você não é homem, você é moleque Pois a Nádia está chegando de São Paulo, onde fez um show na sexta-feira O compromisso mais imediato que ela tem agora é divulgar esse disco noturno Enquanto ela prepara o segundo disco que vem com muita calma Seja bem-vinda aqui na Estação Cultura Obrigada, Domíncia E te parabenizar aqui que a última vez que tu estivesse aqui foi antes de ir para o Grammy É verdade, muito obrigado Aquele dia agora é um cumprimento E deu sorte, né? Muito obrigada Quero apresentar meus amigos aqui, o Tute Rodrigues na percussão O Max Garcia no violão E a gente foi juntos até para a cerimônia Foi muito emocionante ganhar esse prêmio Sobretudo porque é um incentivo muito grande para o meu trabalho Que é um trabalho independente Não tem edital, não tem patrocínio Então foi feito com muita verdade Com muita dedicação E com muito esforço ao longo de anos E teve esse resultado incrível para poder abrir portas Para um trabalho que não tenha patrocínio Para que essas portas sejam abertas Então acho que o prêmio traz isso Ele traz um reconhecimento internacional Abre portas lá fora E abre algumas portas aqui E entre elas foi a porta do Sesc em São Paulo Que é um local maravilhoso São vários Sescs, na verdade Várias unidades que fazem shows E tem uma estrutura maravilhosa Para a gente poder fazer o show com a qualidade que a gente gosta Com equipe, com toda a estrutura Para que o público tenha o máximo benefício E o máximo do que a arte pode oferecer Então a gente fez o show no Sesc Bom Retiro Agora na última sexta-feira, dia 11, em São Paulo E voltamos agora no final de semana para Porto Alegre Para mais compromissos aí E continuar investindo no trabalho Levando a música aí para o público Do Brasil, de Porto Alegre e do mundo Bom, para quem já está louco para te ver Tocando novamente, ao vivo Quais são as perspectivas aí nos próximos dias? O que temos por aí? Nesse... Cadê? Aqui Nessa semana eu canto quarta-feira E no sábado também no Um Bar e Cozinha Que é um local onde a gente está fazendo jazz E música brasileira Eu faço lá duas vezes ao mês Com músicos de jazz No sábado o Max vai estar com a gente E tem o Marquinhos Fê na bateria E o Edu Saf no contrabaixo E tem também o Luiz Marofilho E o Michel Dorfman no piano Eles alternam Então quarta e sábado no Um Bar e Cozinha Que fica na esquina da Anitta Garibaldi com a Marilã Ali no bairro Munhos de Vento E também no dia 5 de fevereiro Eu vou fazer um carnaval A gente vai fazer um samba Samba para elas No Matita Pereira, na Cidade Baixa Excelente E isso que a gente estava... Uma coisa que a gente falou Antes de tu ir Que tu ressaltou agora também O lance do independente E de fazer esse disco com calma O lance de ser independente Tem todos os prerengues de ser independente Mas tem o lance de fazer De acordo com o tempo que for necessário E da forma que tu achar que tem que fazer Então isso também é importante Nesse sentido De levar o tempo que for necessário Chamar as pessoas Que tu acha que tem que chamar E ir fazendo o tempo que tem que fazer Sem dúvida Eu acho que hoje O mundo em que a gente vive Existe uma pressão Para a gente correr Para a gente produzir E para a gente virar um robô E acho que essa independência É justamente no caminho oposto Da gente conseguir se escutar Ser quem a gente é Fazer as coisas do jeito que a gente acredita E isso é tão importante Porque fazer as coisas De uma maneira muito acelerada Tem um preço Embora eu tenha trabalhado muito Nos últimos anos E paguei um preço também Porque o trabalho independente Não é fácil E às vezes você trabalha mais Do que se tivesse patrocínio Claro, porque tem que fazer mais dinheiro Tem que conseguir mais parcerias Mas é adoecedor Essa correria Essa pressão Por fazer as coisas De um jeito padrão E esse trabalho Vem na contramão disso É fora dos padrões As músicas falam sobre isso Sobre a gente desmistificar Sobre a gente quebrar um pouco Os padrões Que nos aprisionam Na sociedade Para que a gente possa ser mais verdadeiro E se respeitar E se aceitar Mas ser mais feliz Na realidade Ainda tem tudo isso Tem uma concepção De um trabalho Que ele vai até Além do musical Tem muitas questões No teu trabalho Que vão além Da questão Das texturas musicais Também Sem dúvida Acho que existenciais E acabam sendo políticas Também Do posicionamento Da mulher E justamente De ir nessa contramão Dos padrões E eu fico muito feliz Por isso Acho que as pessoas Se engajam também Com essa mensagem E eu fico feliz De a gente estar sendo verdadeiro Nessa mensagem E isso torna Eu acho que o trabalho Consistente E eu acho que mais longevo A gente consegue sustentar Uma verdade Por mais tempo Do que uma mentira Então é super verdadeiro Eu convido a todo mundo Para escutar o disco noturno Nas plataformas digitais No YouTube A gente também tem um canal E o próximo disco Vai se chamar Iluminar E vai ser todo voltado Para a iluminação do ser O que eu acredito que seja E ele vai ser A maioria das músicas Vão ser sambas Então vai ter Como o noturno tem Uma herança afro Muito forte no som Sons da diáspora africana O noturno tem A música americana negra Muito forte A música brasileira negra Muito forte E o Iluminar Vai ter mais A música brasileira E africana Misturadas ali Para fazer luz Luz Aguardamos Aguardamos com calma Enquanto isso E escutar bastante Esse disco foi feito Com bastante carinho Que é o noturno Bom, procurem Nas plataformas Nas redes sociais A Nade E a gente vai encerrando Estação Cultura de hoje É, tem que encerrar E amanhã a gente volta Ao vivo A partir das duas da tarde Max Garcia Tute Rodrigues Obrigado pela presença Também, guris E a gente escuta Um pouquinho mais de música E a gente volta então Amanhã a partir das duas da tarde Obrigado por começar a semana Com vocês Muito obrigada, Dom Mício Obrigada, Estação Cultura A gente vai fazer a música Perdoar Que vai estar no disco Iluminar Por mais intenso que seja O que sinto Eu já consigo dizer Te amo Sem desculpas Nem culpados Perdoem No fim De um livro Que já foi escrito Eu te ofereço Uma página em branco Um alívio Do passado Perdoei Eu fiz As pazes com o mundo Minha guerra acabou Respeito sua batalha Lá, 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 lá Mas só luto por amor Eu fiz Eu fiz